Em Sertãozinho, vereadores abrem comissão especial de inquérito para investigar possíveis irregularidades na construção da Câmara. O teto do prédio cedeu e há outras falhas estruturais no imóvel recém-inaugurado. Uma obra marcada com a farra do dinheiro público e a falta de fiscalização. As infiltrações no novo prédio da Câmara de Sertãozinho vão do piso ao teto. A estrutura rebaixou 20 centímetros e corre o risco de desabar. As falhas estruturais apareceram dois meses após o imóvel ser inaugurado. Situação considerada vergonhosa pela Associação de Combate à Corrupção na Cidade. Conselheiro da Amacerte, Claudinei afirma que faltou fiscalização na obra. A entidade oficiou o Legislativo para cobrar explicações e a partir da resposta deverá levar o caso ao Ministério Público. Os principais requisitos de um vereador é fiscalizar, representar e legislar. O fiscalizar é um dos mais importantes. Ele tem que fiscalizar todas as obras públicas usadas do próprio Legislativo e do Poder Executivo. Isso não foi feito em Sertãozinho. Cabe agora ao atual presidente da Câmara fazer toda uma análise, uma avaliação dessa situação e enviar obrigatoriamente para o Ministério Público, para que seja aberta uma ação civil pública, para a responsabilidade de cada pessoa em cada período dessa construção. O atual presidente da Casa defende os vereadores, afirmando que há relatórios técnicos aprovando a obra. Parlamentar há 26 anos, Lúcio da Rádio ainda diz que os demais colegas não têm competência para fiscalizar as construções e que por isso nenhuma das mesas diretoras pode ser penalizada. Como é que o vereador tem a competência de saber se uma viga foi mal feita, se não foi mal feita, se nós tínhamos comissão na época, engenheiro especialista na época, que deram pareceres favoráveis. O vereador fala, não, não, está errado, o engenheiro errou, não é assim. Orçado em 600 mil e entregue 10 anos depois ao custo de 12 milhões de reais, o prédio está sem o uso de um dos espaços mais importantes. O plenário segue interditado e uma reforma demanda um gasto extra de 200 mil reais. Tem que começar lá do início e vir buscando a apuração de quem são esses responsáveis, quem são as pessoas que trabalharam, quem autorizou as obras, principalmente isso, quem autorizou e quem recebeu as obras. E aí sim, se apurar nesse entremeio, quem são os culpados, quais os tipos de materiais usados e mal usados, qual foi a verba realmente necessária para a construção disso, se houve uma aversação do dinheiro público. E aí chegaram nesses culpados e partir para a judicialização da apuração. Em nota, a vereadora Márcia Moreira, que chefiava a casa quando o prédio de 3 mil metros quadrados foi inaugurado, disse que recebeu imóvel com alguns detalhes a serem feitos em virtude da passagem do tempo. Segundo a parlamentar, o problema no teto é crônico, por ser uma obra já antiga. Márcia Pastora, como é mais conhecida, disse ainda que a construção foi entregue em mandato anterior e está verificando o nome dos responsáveis. A etapa de finalização da construção teve início em 2015, sob o mandato de Silvio Blancaco, que não foi encontrado para comentar o assunto. Rogério Magrini dos Santos, que também esteve à frente da mesa diretora, garantiu que a obra foi acompanhada por engenheiros da prefeitura e que os profissionais não relataram problemas estruturais. Segundo o parlamentar, as falhas surgiram após um temporal. Eu acho que tem que ser apurado mesmo, né? Mas também você não pode esquecer que houve um temporal muito forte na cidade, né? Um vendaval muito forte, que destelhou mesmo e caiu muita água. Infelizmente, a água, você sabe que ela infiltra, né? E dá problemas estrutural. A prefeitura de Sertãozinho foi procurada diversas vezes pela produção do Jornal da Clube para apresentar os laudos técnicos, comprovando a regularidade da obra. No entanto, ignorou o fato. Durante a última etapa da construção, uma comissão de mudança foi criada para verificar os trâmites necessários para que a transição efetivamente ocorresse. O presidente do grupo, Edino Merlin, que enviou uma nota informando que foram apontados problemas na construção, mas em sua grande maioria tratava-se da falta de manutenção preventiva e que foram solicitadas correções. O ex-chefe da mesma comissão também se isentou de responsabilidades. Paulo Kroll chegou a agendar a entrevista com a nossa equipe de reportagem, mas na última hora não apareceu. Uma nova comissão, dessa vez especial de inquérito, deve apontar responsabilidades na obra marcada com a festa do dinheiro público. Uma obra muito cara, uma obra incompleta, porque a gente vê que o plenário não está sendo usado, que tem uma série de problemas. Então, me parece que aí há sérios indícios de que o dinheiro público foi desviado para algum lugar. Resta saber para quem e no bolso de quem se encontra esse dinheiro. Ximeno Osório, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube.